É, pra começar aí com o braço direito, né? Tô sorriso na cara, moleque. Sorriso na cara? Tô sorriso na cara, moleque. Que que cês... Bom, eu vou brincadinho, vou brincadinho. Carreguem aí que hoje eu não quero fazer nada, eu tô morrendo de sono. É, hoje eu joguei CS o dia inteiro, eu tô é fudido. Eu joguei com você também. Aí, pô, que gritamos no CS hoje, hein? Faltou tudo lá. Serão, mano? Caralho, Paty, fiz um 1v5. Fiz um 1v5, o de MP9, mano. Pô, tô louco pra voltar pro CS aí, pessoal. Se vocês estão no vídeo aí, mandem aí se vocês gostariam de ver vídeos de Counter Strike aqui no canal. Opa, se quiser ir no meu canal, lá saiu um, tá bom, pessoal? 1v5. Então, se vocês quiserem que saia aqui no canal, vai lá no canal Drizzy, porque o dele saiu. Pô, eu preciso colocar uma carta aqui. É, embaixo da cabine. Nossa, acessibilidade, mano, a diferença. Jesus Cristo. Beleza, ó, salvei o meu deck. Desculpa aí, pessoal, por ter começado aqui no celular. Entendeu? Tô como? Jogando Yu-Gi-Oh loucamente. Yu-Gi-Oh! Eu pensei que era na Clash. Clash também, filhão. Os dois joguinhos aqui. Não existe mais dormir, não. Mas, tipo, ficou mais na intro do Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh! 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 Essas cartinhas vão pegar, os inimigos vão chorar. E no meu pintão sentar, o meu pintão é demais. Yu-Gi-Oh! 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 O OLI 4P já tá indo lá. Já, caralho? Caralho! Da mal de ganhar inside. E audacioso, audacioso. Eita, botinho! Que gostoso! Eu tenho um dentro do objetivo, o outro tá lá na bunda do avião. Ah, tomei! Tomou também! Aonde? Bebe, bebe? Lá no spot. Destruiu, destruiu o Glass e o Cap'kin aí também. Aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí! Ah! Nossa, mano! Muito lá, muito, muito ruim minha mira, muito lagar, sei lá o que aconteceu. Sei que minha mira não chegou no canal. Estarinho, tá atrás da mesa, Estarinho. Trás da mesa, trás da mesa. Essa aí, essa aí mesmo. Fica mirado aí, fica mirado aí, Estarinho. Você não tem granadinha não, Estarinho? Joga um, aí, aí, ó! Vamos lá! Joga duas granadinhas lá, Estarinho. Vai jogar. Tem um idiota a parada lá. Só cuidado que ele me pegou daí, ó. Ah! Ele saiu, ele saiu, ele saiu, é! Aí, mas o outro maluque... O mole for pain! Moleque, se tinha que ver a minha mira, ia ser maluco aí, puta que pariu. Olha, quase passou, né? Meu Deus! O cara se movimentou bem, mano. Definitivamente não tem como ser bom em dois FPS, mano. Se você jogar um, você caga o outro. É verdade. Jogo de escopetes. Será que vai funcionar? Não, foda-se. Eu não sei, mano. Eu não consigo gostar de jogar de escopeta nesse jogo, velho. E doze? Não, eu curto jogar de doze. O foda é que eu não tenho como marotar, mano. Então, não. Eu não gosto. Eu não consigo. Às vezes eu fiz um vídeo e matou uma caralho. Eu não sei, mano. Não é a minha pegada no Rainbow. Tinha que devolver a cog da secundária do Smoke lá. Tava pra jogar de shotgun. Eu jogava com a shotgun do Smoke, marotava com a secundária, pá. Ah, bonito mesmo, né? É, os caras... Eu não sei quem falou que... Bom, deve ser boato, mas falaram que ia ter um revólver que ia ter a cog agora. Não tem a área e as bombas protegidas. Sabe aqueles revólver que... Pô, imagina. Uma boletinha só na face. Ia ser irado. Imagina. Nossa, ia ser só a highlight daqueles. Caralho, estou desconfortável, mano. O árbitro, o árbitro. São os guerreiros da paz. Vamo lá, querido. Vamo lá, querido. Vamo lá, querido. Vamo lá, querido. Vai rolar aquela marota aí? Eu maroto aqui. Um cara tá marotando aqui, eu tô marotando aqui. Eu tô marotando aqui, eu tô marotando aqui. Vem, 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 moleque. Tô errando tudo, errei tudo. Tá onde? Tá no teu lado aí? Sai, filho da puta. Já era, maluco vai morrer. Vai morrer, vai morrer. O R4P vai tomar, o R4P vai tomar da esquerda. Ó, ó. Pô, os caras não mataram, esses caras são muito malitos, né, mano? Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, pode ir, porque os caras são muito ruim, mano. Vai, confia. Tá bom, mas não... Pô, vacilou. Vacilou demais, né? Fez até eu morrer junto contigo. Fiquei até emocionado. É, tu morreu também? Pô, você ficou agachadinho ali esperando te dar, é, mano? Tinha que puxada. A Twitch vai entrar por baixo lá. Posicionei os capachos. Os pokémons são demais. Pokémons, pokémons, pokémons. Cachorro tem Blastoise. Será que ninguém nunca fez a versão de Digimon do pokémon? Da abertura? Pessoal, alguém quer ficar rico aí, ó. É só fazer isso e cortar com uma faca quente. GG. Boring. Boring. Eu não vou correr, não. Ai, exatamente por causa disso que eu não vou correr, até eu sabia que tava nada, filha da puta. Ó, tá indo pelo W. Ó, tá indo pelo W. Ó, a Twitch entrou cozinha agora. Entrou. Enfim. Até a boquinha, porque ela tá indo bem devagar. Ela meteu a boquinha, vai ser mó gostoso. Vai ser só uma boletinha só. Tem uma asa também. É, acho que o da asa já entrou. Ela não fez tudo. Só que eu acho que o da asa já entrou. Tá cansado, Ju. Tem Ashe ali, ó. É só contigo, mano. Que época não tá mais perdido que o macaco. Correndo por cima. É, a Ashe torou do nosso ponto do teu lado em cima. Tá, eu sei. A Twitch tá dando a volta por baixo. Tá indo lá pra B, só que por baixo. O que é que eles vão fazer, mano? E a Ashe tá lá com o Miço também. Tô vindo passar lá na direita dele. Vamos dar a cara aí por causa do Glass. Ó, entrou lá. Entrou na esquerda. A Twitch vai aparecer aí também. O Glass tá na janela. Cuidado. A Twitch vai aparecer lá também. Vai lá. Aham. Tava passando pra lá por baixo. Emocionei. Ouvir barulho aqui do meu lado. O Glass vai ter que ruxar, mano. A Twitch pode ter voltado. Voltou. Ouvir tirou aqui na minha direita. Ela tá aí, ela tá aí. Ou é o Glass correndo. Já passou, já passou, já passou, já passou. Ela já passou, Pati. Tá aí com você. Não deu, não. Eu vi ela, mas eu mosquei. Aliados eliminados. Ah, caralho. Espegazeira matou todo mundo, hein, mano. Ó, que vacilo, véi. Onde o Glass tava? Nossa, eu nem vi. O Glass tava atrás dela. Puta, que vacilo. Depois do aparelho, véi. Aí eu marquei, hein. Ó, se você tiver sentado dedo da Alpa pra matar os dois. Dá. Na cagadinha. A Alpa meio tem aquela cagada gostosa. Nossa, que triste que eu tô. Não, Pati. Ah, vamos aí, né. De capitão. Parece que foi o lado bom pro meu. Mas tu não viu aquela cena ridícula do estéreo marutando o agachado? Eu no marutei. Eu tava esperando vir, mano. É, eu vejo. Tem uma portinha lá embaixo? Sei, eu só tô imaginando. Ele saiu agachado. Foi lá pra fora agachado. Mas, porque ela já tava lá. Aquela boleta que pega bem no cocoruto, sabe? A famosa bala de escapelar. Eu já, eu tinha escutado ela já lá, mano. Por isso que o clima tava. Pô, é que tinha que ter corrido, pô. Apenas saiu, né? Marotar é sair correndo, mirar no... Ficou lá embaixo. Eu fui de glass. Meter bala. Downstairs. Everyone now. One time trouble. Nossa, era a música do, do FIFA... Noventa e sete? Puta, acho que era. Noventa e oito. Eu não joguei no noventa e sete. Só acho que foi noventa e oito. Não, noventa e oito era da Copa, mano. Inseção em 10 de volta. Do noventa e oito é... I get no down. É verdade. I get no down. I get no down. Vai ter um cara tentando uma rotalha, ó. Com certeza. E ele não vai conseguir, porque é incompetente, ó. Que truxa, mano. Eu tenho matado, mano. Eu roubei do Afers. E tinha a Valky aqui. Tem a Valky aqui. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Vai ser gostosinho. Eu vou por aí. Eu vou por aí. Vamos, vamos. Ai, smoke. Ai, eu vou morrer na smoke, mano. Calma, calma. Ah, que merda. Não é como sair dali, não. Ah, Valky aqui, Valky aqui. Na verdade, a gente tinha. Podia ter corrido pro outro lado. Valky aqui no meio. Valky no meio. Valky no meio. Valky no meio. Valky no meio. Não sei se você, querido. Doutos estão no outro bombo. Os dois são no outro bombo. Tem que passar. Tem que passar. Tem que passar. Opa, Tev. Não confere a minha call, não. Só calma, ele. Ah, vai? Tá? Mas tá lá. Eu quero plan B. Tá bom. Provavelmente dropei o negócio Foi bom Mano, eu gastei todos os tiros do capitão Duas, duas granadas e não acertei Acertei o estéreo, pra não dizer que eu não acertei ninguém Eu tô tão alesado Que eu não quis escapar da smoke, mano Por algum motivo eu achei que a smoke prendia Eu só deitei, ó, achei que eu pequeno smoke Como idiota Você deitou É, eu deitei, velho, eu deitei no meio da smoke Falei, puta, não tenho o que fazer, era só ter corrida É tipo quando pega fogo, dizem que você tem que deitar Que a fumaça vai pra cima e você não respira muito ela Aí você pensou nisso, entendi Eu deitei procurar um ralo ali, mas não tinha Pior que eu vi você morrer Procurar uma O cara jogou a smoke Você já começou, vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu não sei, eu não sei o que eu pensei Eu não sei o que eu pensei É tipo você Por algum motivo eu achei que a smoke deixava lento É tipo quando tá muito frio Que jogo que tem smoke e deixa lento? Ah, caralho Clash Royale Vai de Royale, a smoke deixa lento Eu tenho veneno Ah, mano, olha meu mouse de novo morrendo O que tá acontecendo, filho da puta Esse aí eu nem sei qual que é É o Mamba, você não tem inveja do Mamba Não me curta, não Aí, ó De novo, mano Ai, caralho É meu USB, velho É alguma coisa que eu tô saindo USB, mano Tô na curta dos mouse Nossa, que pinto, velho Caralho Posso, hein? Opa, esse aí? Nossa, um dia vai rolar essa porra De mouse morrer Na hora que eu for trocar tiro, velho Eu vou ficar tão puto, mano E eu? Eu tinha aquele problema Com o teclado morrer Com o teclado começava a dar curto E sumia Agora que eu percebi que eu Nossa, eu lembro Eu lembro dessa época Nossa, quantas vezes eu fiquei parado Na frente dos malucos Sem poder me mexer, mano É lá no fundo, Drezine É, eu vou esperar o Glass subir ali Eu fortifiquei uns lugares aleatórios Porque eu dei emocionada com o mouse, mano Caralho, idiota É, só a gente zoou pelo fundo do avião, mano Ninguém passou pra cá Nem pelo chão Ah, não tem ninguém também Não tem nada Aqui, aqui, aqui Acho que tem aqui Tem por cima Nossa, que bocado Ah, tô errei Nossa, que raiva, mano Não dá pra ficar Puto, cara Tava com a mira parada, velho Tava me movendo Olha, que vacilo, velho Bocaão Aí Tá Eu vou precisar dar um jeito nesse mouse, mano Trocar a saída Sei lá Dá meia hora de bunda Nossa, eu morri muito de vacilo, mano Na moral Opa, opa Eu vi um passo aqui Olha, olha, olha Olha, olha, olha Lá no fundo do avião Lá no fundo do avião Sledge tá mirando Naquele corredor Que tá o Bucky Tá o Bucky morto ali Jogou uma granada Peguei Sledge Sledge tá lá Sledge tá lá O que tá no fundo do avião Me deu um bocão, mano Poxa, o que que eu acertei? Acertei Deu hitmark Onde vai ser tirado No... 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 Ih, caralho Para, tira A cara vocês, mano O cara tá comendo todo mundo aí Boa, Adriss Boa, Adriss Beware, beware Aí, mano Se a galera quiser mais vídeo Da gente batatando Deixa o like aí, né Você tá comando Ô, eu dei três bocão Pô, você acostuma, mano Se vocês quiserem CS Essa vai ser a nossa vida É, então é verdade Lembra aquilo que eu perguntei no começo? Se vocês falaram Ah, acho que é CS aí É assim, né É, vai de vocês É um nice, mano Beijo Tchau